Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Neste domingo ocorreu a prova Concurso Guarda Caruaru. Em linhas gerais, os alunos consideraram uma prova fácil. E a prova de matemática estava extremamente fácil. Concordo com o nosso querido professor Nelson Carnaval, que classificou uma prova que poderia ser aplicada para alunos da quarta série ou quinta série, não desmerecendo os alunos, mas sim uma certa irresponsabilidade da banca UPE. Infelizmente, é de se esperar. Algum concurso realizado pela UPE sempre aparece algum problema. Aqui na descrição você pode conferir o gabarito, a prova e também o formulário de recursos. Quem ficou entre 48 e 52 questões, há esperança sim de você ser convocado para a próxima fase. Você que foi meu aluno da plataforma e conseguiu, você que muitos alunos entraram em contato e ficaram acima de 50 questões, parabéns pelo esforço. Você que não conseguiu um número tão elevado, concurso você faz até passar. É se reorganizar, se preparar, em 2019 vai ser o ano da tua vitória. Concurseiro disciplinado será aprovado.